Quanto é que custa um desse aqui, mais ou menos? Cara, um desse aí, mano, na loja, acho que é 42 milhões, se eu não me engano. Mas você tá tirando, mano. Ué, velho? Tô te dando papo. 42 milhões esse carro? Exatamente, pô. É peça importada, tá ligado? Ah, tá ligado, mas esse preço aí acho que nem o Barack Obama compra ele. Oh, acho que compro, mas esse aqui é exclusividade, tá ligado? Só pra exclusivos que tem que ter por aí, tá ligado? Ah, então é exclusivo lá? Ah, então, mano, a gente faz o que pode, né, velho? Como é que consegue ser a exclusividade aí? Cara, você tem que conhecer o dono da loja, mano. Aí os caras pegam em porta, fazem um design pra você, tá ligado? A gente tem que pagar um valor caro, né, velho? Ah, então esse carro aqui é único? Esse aqui é único? Não é único, teve mais umas 5 pessoas que foi lá, tá ligado? Junto comigo e pegou, viu que eu fiz um desenho massa e eles fizeram o mesmo que o meu. Aí tem mais uns 5 por aí, velho. Mas eu falei que pode vender, tá ligado? O meu, que aí fica mais carro parecido com esse aí pra ninguém ficar vindo atrás só do meu, né, velho? Tá ligado, aí você botou o preço lá de 40 milhões. Não, quem botou foi eles, né, mano? Aí é, já é a comida, tá ligado? Ah, tá ligado. Mas aí eu faço pra você, que é daqui do morro, 30 milhões, pô, é seu, só pra levar. Ah, 10 milhões de desconto aí, já é alguma coisa. Exatamente, pô, se é seu, é seu, velho. Eu vou tentar vender meus órgãos, meu coração ali, beleza? Aí, se eu conseguir ganhar uma grana aí, eu tento comprar ele. De boa, de boa, é assim que começa mesmo, velho. Depois isso aí volta pro lugar, velho, essas paradas. É, depois nasce outra de novo aqui, eu vendo de novo. Ah, se nasce uma vez, por que que nasce a segunda vez? Ah, é igual unha, né, não? Tira um, se você arranca a unha, a unha depois não cresce? Cresce, então, aí, ó. Ah, por que que esse aqui vende a unha, vende o cabelo, vende os dentes. Exatamente. Só pra poder ter um carro desse aqui. Cabelo você não usa? Fica tampado aí. É, então, o meu fica tampado aqui, vou pesquisar. Exatamente. Ô, já fiquei sabendo aí que tem bastante casa agora pra comprar aqui, né, no morro? Tá tendo? Ué, eu vi lá, mano, parece que a prefeitura limpou um monte de gente aí. Ah, tô sabendo disso aí não, mano. Falou que tem casa pra caralho pra comprar. Não sei se é aqui no Campim, mas tem umas mais de 60 casas pra comprar. Ah, eu quero saber se é aqui no Campim, eu tô pensando em comprar várias casas aqui, velho. Ah, tô ligado. Você ficou sabendo que lá no hotel dá pra comprar umas casinhas agora? Tô ligado, mas se aqui tiver alguma sobrando, eu tô pensando em comprar e revender depois. Aham, e aí, você quer ir aí pra ver se tem? Eu sei, não acho que tem uma. Ah, onde é que tem? Ah, mas não sei se você vai poder comprar, acho que você tem que falar com os caras, mano. Tem que falar com os caras primeiro? Primeiro? Eu acho que sim. Porra, é que eu já tenho uma casa, né, velho? É, tô ligado. Aonde que fica essa casa? Então, sabe a avenida aqui, ó? Ali do outro lado? Isso aí. Tem duas casas lá que tá livre. Tem uma lá em cima ali também. Pode. Mas aí eu acho que você vai ter que falar com algum superior aí, né? Eu não vou falar com ele só, velho. Depois eu falo com ele, assim, tá? Aí você vê aí com ele aí, você compra e revende. Tranquilo. Isso aí, a polícia? Ah, eu acho que deve estar fazendo transporte. Porque eles não vão chegar assim, de sirene ligada, não. Tranquilo. E cadê o pessoal? Só tem tu aí? Ah, só tá tendo eu aqui. Caraca, aquele dia tem 58, mas só tem tu aqui. Aham. Foram tudo pra Coambis, safado. Ah, e a encomenda nem chegou, né? Encomenda? Comida. Das pistolas. Ah, eu acho que chegou ontem, mas acho que chegou só de... De AK. Porra. Porra, tem um mês já, mano. Parada, você sabe que ia pegar pistola lá e nunca pega, velho. E aí, você não quer comprar uma arminha não? Mais pesada, assim? Não, não. Isso aí nem pode, porra. Pode não? Não. Opa, bom dia. Fala aí. Pera aí, só um minutinho. Deixa eu olhar em cima, mano. Bele. Pô, mano, é foda, velho. Tava querendo comprar várias casas aqui no morro, vai fazer empreendimento, tá ligado? Empreender, né, mano? E tem muita gente que toda hora fica perguntando, tem casa no morro? Aí eu pego, mano, e vendo pros caras, tio. Ganhou uma grana em cima, lógico, não sou palhaço, mano. Ó, já vai começando a resolver o vídeo aí, deixa o like, compartilha, quarta-feira aí, mano. Vamos ver, vamos ver, mano. Se inscreve no canal, mano. Vocês estão deixando de se inscrever no canal. Tem muita gente que vê o vídeo e não é inscrito, hein, mano. Clica no botão vermelho aí, porra, vai quebrar seu dedo, não. Pelo celular, pelo tablet, pelo iOS, pelo Android, pelo Opera, pelo Mozilla Firefox, pelas internets de 2022, 2020. Vamos ver ele chegar na casa ali. Vamos chutar essa bola. Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Saiu não, saiu não, saiu não. Cima da linha não saiu não. Eita, olé, olé. Oh, gol, oh, gol, oh, gol. Oh, gol, oh, gol, oh, gol. Gol. Calma, deixa eu ir aqui na casa rapidão. É que eu não tô lembrado se eu tenho alguma coisa aqui, velho. Retira, munição, safe. Não tem não, não tem nada ali não. Tô pensando em comprar. Ah, eu tenho 657 pau, mano. Caralho, dá pra ganhar uma grana, hein, velho. Nem ferrando que o cara respondeu. O cara que vendeu pra mim. Deixa eu ver se é ele. É ele, mano. Nossa, o cara apareceu, velho. O que é que enfim, mano. O cara apareceu. Puta que pariu, velho. Deixa eu tirar a arma aqui. Passou um cara de moto ali, mano. Ah, ele tá fazendo umas entregas também, desgramadas, velho. Tá ganhando dinheiro, se fala vagabundo, hein, mano. Porra, eu não tenho coragem, mano, de fazer essas entregas. Por quê, mano? Se me pegar, olha o prejuízo que eu vou ter, hein. Olha a conta. Eu vou perder todo o material que eu tenho, que eu gastei pra ter. Vou perder todo o investimento que eu fiz pra tirar o porte, pra limpar o nome. Tudo bem? Tranquilo. Como é a vida, homem? Rapaz, até o momento tá indo bem, né? Passou o cara ali? Qual é o cara ali? Passou, passou. Passou, de boa, é nosso. Ah, tá. O momento tá indo de boa, mano. É, eu já te perguntava, não sei se o rapaz aí te falou, você tem algumas casas por aqui sobrando, mano, aqui na favela? Pior que não. Aqui por dentro, eu acho que não. Aqui dentro, não. Aqui dentro, não. Só pra, tipo, aqui na rodovia, tá ligado? A rodovia aqui, pequenininha, né? Bem ali. Entendi, entendi, entendi. Aquele outro lado lá, tem um monte de casa, ninguém bota pra vender, velho. Tilo, é que aquilo lá, tem gente que compra, deixa só pra pegar o baú, tá ligado? Não, é que, tipo, vai, vai, tipo, vai primeiro todos, dos nossos aqui, morar aqui primeiro, depois pra começar a vender. Ah, sim, pode ficar, faz sentido. Se não, acaba, os nossos ficam sem, né? Pois é, mano. Se não, acaba quando termina, né? Sim. Beleza, eu vou ficar ali embaixo na garagem, tô esperando o rapaz chegar ali, mano. Beleza, é. Tem negócio aí, né? Quem, se quiser, fala, eu vou mandar aqui, o cara aqui, ele chegar aí e teve a gente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu vim por aí. Espera o rapaz chegar aí, que eu vejo. Beleza. Então, contava com vocês, eu vou perder todo o investimento que eu tive em... pra limpar o nome, pra tirar a porte. Esse negócio que eu tenho que pegar a blindagem, se isso tudo for pra água abaixo, mano, eu vou perder aí, fácil, faço uns 600 pau, velho. Na real, eu não quero perder 600 mil, não, velho. De bombejada. De bombejada, não. Pode ser em outras coisas, mas bombejada assim, fácil, não. A não ser que eu faça uma compra de 500 mil aí, mano. Aí o negócio é outro nível, né, velho. Aí eu tenho que ralar. Mas fora isso, vou ficar aqui na favela aqui, só esperando o rapaz chegar, velho. Eu ouvi tiro de longe, hein. Bem baixinho, mas eu acho que eu ouvi tiro, velho. Tomara que eu não sei... Oh, porra, que susto isso é aquela moto descendo, velho. Essa é uma idiota, velho. Esse cara batendo no meu carro, ele vai ter que trabalhar pra mim, tipo. É, tá começando a encher aqui agora. Eu tenho um só, agora tem quatro. Não sei porra, tá achando que é touro, mano, essa moto? E aí, aí, aí. Caralho, achei que era com você o tiroteio ali, velho. Que tava tendo ali no hotel, velho. Caralho, passei voado lá, os caras quase que me acertam. É o que? É a polícia? É, tava dando fuga da polícia lá. Caralho, velho, cheguei, cheguei, rapidinho. Ah, porra, velho, era o cara aqui, o cara apareceu, mano. Tava dando um monte de roteio lá, velho. Deixa eu resolver o negócio com ele aqui. Porte 2967. Tá comigo aqui, rapaz, aqui, ó. Beleza, beleza. Vamos ali. Vamos aqui atrás aqui, que é mais seguro, meu velho. Apagar o cara, né, mano. Fez o negócio pra eu apagar. Porra, fui sem querer e quebrei o vidro do carro, velho. Ô, irmão. Hã? Não, calma aí, tem que... Você tá de azul, aí, cara? Ué, esqueci de... Azul? Pai só verde, não. Mas o dia é verde. Botei o gatinho atrás dele. Ah, tá, tá, tá. Acho que eu já fumei 11 ali, então. Deixa quieto. Tá tranquilo. É perda. Tá, tem que te dar o dinheiro lá do negócio que você fez, porra. Cheguei. Tá ligado, mas nunca mais se encontrou, aí. É, eu todo dia, toda hora, eu fico mandando a mensagem que tu não aparece, agora que você tá aí, velho. Ué, agora que apareceu. Primeira vez aqui. Nossa, tem aqui, deixa eu ver, tem até registrado aqui, mano. Tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, velho. Ah, porra. 19 mensagens aqui, não apareceu, agora que foi, nessa vigésima. Pois, apareceu pra mim só agora, mano. Uma dica aí. Passou a conta aí. É, 3, 3, 5, 5, aí. Passou uns Q11. Deixa eu botar uns 40, já pra ele. Aí, tranquilo aí. Nossa, mas aí você não teve lucro de nada. Tive lucro pra caralho, filho, você tá bem entrando louco, mano. Foi quanto no total lá? Ah, foi... 190 pau, né, 195. Ah, eu tive o mesmo lucro que o seu, praticamente, 41, 45. Porra, sabe o que eu fiz, menores mais cedo? Ah. Mente, logo, foi 260 pau de droga. Caralho, até ganhar dinheiro pra porra, né? Aí, comprei 200, né? Lucrei 500k, fácil. Limpo? Isso. Foi quase um milhão. Um milhão, não. Foi quase 700 mil, sujo. Caralho, velho. Aí, tá com grana, tio. Tá de boa. Eu já comprei... É foda que tá tendo um monte de polícia aí agora, mano. Como é que eu vou fazer essa parada? Nem como, né? Tá fazendo o que aí, agora? Ah, ia tentar fazer os negócios aí, mas tá cheio de polícia, porra. Pois, é. Você acabou de falar que deu fuga, né? Acabei de fugir de bala, pô. Os bichos atiraram na porta do meu barraco, lá. Mas era com tu mesmo, os tiros? Era comigo, os bichos atiraram na porta do meu barraco. Caralho, já tinha deduzido, caralho. Ele foi lá guardar o negócio dele e meteram bala. Pois é. Olha lá, os caras VIP, no internet, já pode ir, olha lá. Tá foda, pô. Mas você tá limpo agora? Agora eu tô limpo, guardei tudo lá ainda. Eu tropelei, foi um PM ainda. Essa moto não tem placa, não, né? Deixa eu ver, não, não. Tem não, deu sorte, hein, mano. Acho que se fosse você, mano, eu trocava de roupa, hein. Troca de roupa. Não, já troquei de roupa já. Ah, você já trocou. Tem da droga. Ah, pode crer, velho. Que se não os caras vai atrás de você, mano. Vou passar lá pertinho. Você vai passar lá agora? Vou passar lá pertinho do hotel lá, ver como é que tá. Vamos lá pra garagem, não é? É, vou passar lá perto do hotel lá pra ver como é que tá. Se tiver muita polícia... Cuidado, se tiver droga, alguma coisa aí que permita... Não, tem não, tem não. Quem quiser comprar aí, eu tô com uma cem sobrana. Olha lá, velho. Não aguarde essa porra, né, mulher? Bicho doido ali, mano. Cheio de droga. Porra de vidro, velho. Vamos ser voo, acho que eu vou no mecânico lá. Vou pedir pra consertar esse vidro. Vamos lá passar perto do hotel lá, mano. Deve ter polícia pra caralho. O cara falou que atropelou um lá, né? Que é nessa reta aqui, ó. Olha ali, 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 ali. Eita, 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 eita. Já tô tranquilo, já tô tranquilo. Eu não tenho nada, tio. Caralho, tô de polícia ali, mano. Tá porra, mano. Caralho. Tô tranquilão. Já parou uma motinha ali, de boa. É, velho. Fecharam sua casa. Não abri aqui, velho. Tô reto? Tô reto. Tô até que parar por causa do vidro. A polícia lá, exército. Exército, ó. Sabia? Caralho, você queria fechar o cara. Achei que esse cara ia te parar aqui, velho. Para não. Qualquer coisa deu fuga aqui. Eu sou piloto, né? Pode crer. Essa motinha corre quanto? Pega 260, velho. Ah, não foge de boa. Eu tô na correria pra comprar uma XTzinha, velho. Acho que é meu sonho comprar uma. Uma XTzinha pega essa velô também, com toda equipada. Sim. Aquela tua lá não pega porque não tem os... Exatamente, não tem nada ainda, né? Mas eu tô pensando em botar ali depois. Acho que como pensa, ela pega quanto? Você já botou já? Já tinha, já tive ela uma vez e tava pegando 260, 170. Caralho, tem muita polícia. Já deu de XJ? Já, eu tenho uma, eu tenho uma. Eu tenho uma, cara. E ela pega quantos? A XJ pega 300. Ai, mano. Tem a XT e a XJ. Por que tu não vende a XT pra mim? Tá doido, filho. Usa as duas. A XT é porque eu consegui deixar ela, tá ligado? Sem a placa, né, mano? Então dá pra fazer um negócio aí. Nossa. A XJ não. A XJ tem placa. Ah, uma é tu usa pra rolar, outra é pra fazer o corre, né? Exatamente. Bora lá na garagem, não? Vai lá, vai lá. Eu tenho que... Na real, eu vou ali na mecânica só pra consertar esse vidro aqui, velho. Ah, é. Eu vou lá também. Fazer uma revisãozinha na moto que eu bati pra caralho lá na cor. Pode crer. Deixa eu ver se tem mecânico aqui, velho. Eita porra, como é que eu jogo o cara longe, velho? Fazer uma revisãozinha aqui pra mim rápido, né? É claro, meu irmão. Só deixa a moto aí. Tranquilhão, tem mecânico. Cadê do I? Tá vazio, velho. Opa, tranquilo? Tranquilo? E aí, carrão, hein? Ah, mas então. Eu tava querendo consertar esse vidro aqui, mano. Sem querer quebreu a porra do vidro, ó. Ixi, esse vidro é caro, hein? Que isso, porra. Não é tanto assim, não, velho. Esse daí... Esse daí é 500 reais, cara. Ah, não é tão caro assim, não, mano. Também tava querendo botar uma fumaçinha branca nesse pneu aqui, tem como? Aham. E você já mudou a cor dela alguma vez? A cor do carro? Não, a cor da fumaça? Não, não. Nunca botei, não. Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aí qual cor que ela tá fazendo. Calma aí. Ah, tá. É tipo meio acinzentado, né? Exatamente. Tá, eu... Você coloca ali pra lá dentro comigo ali, eu faço a substituição do vidro e depois a gente vê a fumaça dela aí. Beleza, beleza. Só trazer aqui dentro. Os caras trocam vidrinho aí, né, mano? Talvez é o seguinte, eu vou ficar só no vidro mesmo, depois eu troco a fumaça aí, tá? Tranquilo. Só dois detalhes finais aí aqui. Pra cortar a barriga aí, tiozão. A lataria aí, você coloca um... Mano, tem um cara que toda hora fica me vendo um real aqui, mano, não sei quem é. Tal de Gabriel Souza. Vou chamar os caras pra tentar pegar esse cara. Um preto com perolado vermelho. Não sei quem é esse cara, mano. Tá metendo louco aí. Beleza. Opa, aí, ó. Aê, de boa. Qual que é a sua conta, mano? Certinho. 72,93. Certinho? Opa, certinho. Valeu. Valeu, irmão. Quando precisar, é só chamar. Tranquilo. O cara ali já tá parado ali. Eu queria que ele me acertasse. Foi ele na favela. Tá um cara me enviando dinheiro toda hora aqui, mano. E do nada, depois que ele me enviou o dinheiro, teve um cara que falou que ia me pegar ali. Não sei. Não anônimo. Fale que ia me pegar. Queria me pegar. Eu vou resolver essa parada aí, né? Seu Tonho. Seu Tonho. Eu? Vocês estão ligados que tem cara atrás do senhor, né? É, tem. O cara se chama Gabriel Souza. Aí, é tu que estão atrás, é? Gabriel Souza, mano. Você vê alguém com esse nome ali? Era aquele cara que tava com você aqui? Não, não. Eu acho que é o cara que chegou aqui zoando. Ele tá na XT? Por acaso, ele tá com aquela XT de Bitcoin? Eu não sei quem é, não sei quem é. O cara me enviou dinheiro aqui, tá ligado? Me enviou um real, aí depois disso ele mandou aquela mensagem ali. Esse cara já é a segunda vez que faz isso já. Tu sabe o passaporte dele? Aí, Tonhão. Você vai parar por isso? Eu não sei como é que ele sabe meu nome, mas... Ah, vamos todo mundo dar um retão na canadinha. Ele tá por aí, tá ligado? Ele deve saber que esse cara quer que ele vive ou morto? Ah, se pegar ele vive, eu vou mesmo matar ele. Se ele tentar alguma coisa, eu só me barra a cabeça. Aí, ó. Será que nele aí? É aí. Mota o outro lado. Não, o cachorro me morde. Ah, pera lá então. Levanta a mão primeiro. Como que é teu nome? Vira de coisa. Ah, não. Esse aqui não. Tá chegando um monte de cara, chegando um monte de cara aí. Tranquilo, vai lá. Gostei que estou completo. Tenta verificar o nome dos cara que chega aí, que é fácil. Tenta ficar mais por essa área aqui, não ficar mais lá pra cima lá, porque os cara não ficam por lá, só ficam por aqui. Pode crer, pode crer. Mas tem que saber quem é esse cara, velho. Como é que ele tá meu nome? Isso é foda. Foda. Será que ele tá tentando... Será que você não fez alguma coisa pra ele aí? Ele tá tentando se virar? Mas eu não sei quem é, mano. Eu não faço ideia, tá ligado? Só sei esse nome. Gabriel Souza, mano. Eu acho que é esse cara, mano. Que é a segunda vez já que ele manda esse dinheiro aí. E ameaça. É, aparece o número do PayPal dele? Cara, fala só o nome, velho. Gabriel Souza. Ele nunca trabalhou pra ti? Não, nada, nada. Com esse nome eu nunca vi, não. Então, tem melhor pra resolver. Pode, porque... Vamos tentar fazer uma investigação aí. Tenta falar aí com alguém mais superior. Pra nós abrir uma investigação aí, nós temos que tacar pra esse cara. Pode crer, pode crer. Conseguir pegar ele vai ser uma boa. Tenta, velho. Só é agora de tarde, Tô. Tentar o mais rápido possível pra tu. Tranquilo. Vou andar de moto que é um pouco melhor do que essa aqui. É, só cuidado, né? Não, é até melhor tu andar no carro, que o vidro é preto, ele vai saber que é tu. E esse, tu conseguiu lá falar com os caras lá da placa lá? Blindagem? Falei, nem é blindado não essa porra aqui, não. É só a placa mesmo, tchau. O maluco te passou a perna. Não, não, mas já tá resolvido já. Caraca, esse carro aqui já vale 40 milhões. Se blindar, então? É, dobra, né, mano? É, aí já tá ligado. Cara, mal esse carro aqui. Tranquilo, eu tô não querendo, eu vou espalhar ali embaixo ali também. Se alguém achar, eu vou dar uma grana pra quem achar o cara. Melhor, galera. Valeu. Vou fazer isso, tá ligado? E outro, mano, alguém que pode me ajudar nisso aí é a própria APF. A APF, mano. Porque a APF, se ela falar quem é, ela pegando, depois a gente marca o cara na saída da cadeia, não consegue pegar o cara, velho. Vou fazer isso, vou fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo, né? Acho que o exército é o melhor, né? O tal de Gabriel Souza. Pode crer, mano. Ô, se você ver um tal de Gabriel Souza aí, mano, dá um papo pro meu celular aí. Que eu vou dar 50 pau quem achar esse cara. Qual foi a Belka, cara? Eu não sei, mano. Esse cara tá me dando mensagem e tá me tendo louco. Qual é o nome dele? Gabriel Souza. Esse cara aí na moto, cara. É, tem que dar as pernas. Deixa quieto. Eu vou continuar aqui, mano. Esse cara é quase no meu carro, dá um tiro no pneu dele. Quanto mais gente atrás, é melhor, né? E a polícia para muita gente, tá ligado? Pode até ajudar, velho. Mano, é isso. É isso que é foda, velho. Não tem uma alma aqui, velho. E vocês viram o tanto de polícia que tem, mano. Isso que é foda. Não fica um demônio aqui dentro, velho. E caralho, velho. Isso é foda, velho. Foda, foda. Sai todo mundo, não fica uma alma, velho. Alguma coisa? Ô, senhor. Prossega. Então, é o seguinte, eu não sei com quem eu tenho que ir para falar. É que tem um cara, já é a terceira vez que ele manda um real e logo em seguida tem uma ameaça para mim no ilegal. O nome do rapaz é Gabriel Souza, com Z. É a terceira vez isso aí. Aí eu não sei quem eu tenho que falar isso aí. Ele tá te mandando dinheiro e te ameaçando isso? É, ele manda tipo um real, aí logo em seguida tem uma ameaça no ilegal. Ele manda um real, aí tem uma ameaça. Parece que ele quer saber se eu tô por aí, tá me entendendo? Ah, sim. O senhor tem um nome de alguém que poderia querer fazer isso com o senhor? É que eu não faço. Ah, teve uma pessoa, né, que me sequestrou, né, que é aquela pessoa da outra favela lá pra cima, lá. Então pode ter sido eles lá, né? Aí... Ei, mano, tá parado aí, velho? É pra você aqui? Hum, sou eu. Ah, tá. Não vi, né? Aí tem que saber quem é esse cara aí, que senão daqui a pouco é eu que vou embora. A gente vai tá dando uma olhada, se a gente encontrar alguma coisa, a gente tenta entrar em contato com o senhor. Qual que é o seu nome? É Tonhão. É... O nome do rapaz é Gabriel Souza. Ok, a gente vai tá dando uma investigada e aí com a coisa a gente entra em contato com o senhor, ok? Correto, senhor. Muito obrigado. E caso o senhor tiver alguma informação sobre quem é a pessoa, por favor, informar pra gente, ok? Sim, sim. A única coisa que eu tenho é esse aí mesmo, é Gabriel Souza o nome do rapaz. Muito obrigado, né? Seu Tonhão... É da moto! É da moto! Seu Tonhão... Fala. Chega aqui que eu encontrei os caras. Chega aqui. Achou? Cheguei, cheguei. Quem é os caras? Então, seu Tonhão, não é só um, é dois. Eu coloquei a camisa do Brasil e peguei uma XJ, sabe? Aí eu andei aí por aí e os caras começaram a vir atrás de mim. Aí quando eu desci da moto, eles viram e falaram, ah, tu não é não sei o que. Aí saíram de lá, é dois caras de preto, máscara muito estranha. Vai ser caseira. O que tá acontecendo? Mas qual que é a moto dele? My God, o senhor, só que preta. Ele é a XT preta, né? O cara tá ameaçando ilegal ali. Eu vi, eu vi. Quando eu tentei pegar o nome dele, um é Souza mesmo. Falaram Souza. É, Gabriel Souza. Isso, isso. Ué. Você quer ajuda? Lógico, mano. Eu sou um Hulk, né, mano? Beleza. Vamos tentar pegar esses caras aí, mano. XT, né, o cara tá. Passou uma XT atrás. Beleza, o cara do jogo. Relaxa, eu tô na cola deles faz um tempinho já. A hora que eu parei o sinaleiro ali do outro lado, eles já tinham passado na reta. Tranquilo. É bom o senhor se cuidar, colocar um romântico secreto aí. Não, não, vamos ver, vamos ver. É bom ficar assim, mas tem que ter bastante gente, tá ligado? Sim, sim. Tem que pegar ele. Eu tô com o estolo aqui. Não, o senhor tem porte, senhor. Precisava ir lá pro novo lá. Não, mas o foda é vocês aí, vocês não tem porte, né? Não, não, mas aí é o outro esquino. Pode crer, pode crer. Onde também? Deve tá por aí na redondeza. Mas é o que? Ele te ameaçou de roubo? Não, me assustou não é legal, falou que ia pegar agora. Não sei o que que é, por que, quem é, não sei o que é esses porra. Tá, bora, bora. Cadê? Espero que ele ainda apareça, um XT preta. Deve até falar pra PF, mano. Você vai subir? O que que é? Vai subir? Não, ô meu. Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta por aí. Quero dar uma foto, quero saber quem é esses caras. Onde pode tá esses caras? Dedo da morte. O que é essa porra aí? Dedo da morte. Vai ser caro, hein? E esses porra aí? Vai tomar um chute? Não sei, vai tomar um chute. Falar dessa da morte de novo aqui, ó. Tá porra. Vai tomar chute. Tá certo. Vamos dar uma volta aqui por cima, aqui, vamos ver aqui por cima, ver se tá por aqui. Nada, nada, tá lindo. Tem nada por aqui, nada por aqui. Mano, tem que pegar esses caras logo, velho. Qualquer coisa da minha casa, entra lá e toca o telefone que eu deixo subir, ó. Ah, tá tranquilo. Eles estão em dois, então não tem como a moto dele ser mais rápida que a minha, tá ligado? Foda que o garoto pode meter bala, né? Esse carro, ó. Tem uma moto preta ali. E aí, vamos correr, não vai achar nunca esses caras aí. É, foda, não deve estar por aqui. Foda, mano. Não dá pra saber onde estão os caras, velho. Eles ameaçam e vazam, tá ligado? Eles estão escondidos, dentro de algum lugar. Esperam dar um botzinho, pá. Tu já cagoetou, não já? Já cagoetei. Então tá tranquilo. Só ficar esperto. Só cozinão só e bizoiar, olha só. Cheguei, cheguei, cheguei. Qual foi? Oi. Faz o seguinte, faz o seguinte. Você tá a toda hora aqui, tá ligado? É. Passar uma... Passar uma XT preta aí, mano. Bota no legal, ó. A XT preta passou aqui agora. Depois eu te dou uma grana. Manda só a XT preta em caixa alta que a gente vai saber. É, só bota em caixa alta que a gente vai saber quem é. Deu com ela aí. Não, só fala, só fala aí. Só fala a XT preta. Ele tem o celular, não tem? Beleza. Tem, tem. Então tá, então bora lá. Quem é que é esse cara de blindadão lá do outro lado? Deixa eles lá. Não é o cara da ONU, o chefe lá. Não, tá ligado. Vou lá pra casa lá, vou lá. Vou trocar a roupa, pelo menos. Porque já parece que ele já sabe minha roupa. Beleza. Vou ter que olhar todo mundo, tá ligado? A palhaça assim furou o pneu dele, aquele cara de cabeça. De novo aquele carrinho rosa. Ele está na atividade. Eita, caralho. Esse cara é... Esse cara tá... Nossa, que susto, velho. Acho que essa roupa é diferente aí, dá pra saber identificar ele. Pronto, pronto. Agora sim, ó. Ele tá bem disfarçado, tio. Tá bem disfarçado agora. Ele tá numa roupa adequada pra sair pelo cenário. Aí, ó. Ele acabou de falar que os cara tá com uma máscara que só tá a partir da frente do rosto, tá ligado? Você viu o cabelo dos cara? É, o cabelo... Esse tal... Se é o Souza tá atrás e é o susto que tá com a arma. E é uma MK2, se não me engano. Mas qual é o motivo que ele quer ir atrás dele, mano? Eu também não sei quem é o cara. Mas é isso aí, cara. O de trás tá com a MK2. Olha os caras subindo aqui. Acabaram de me aguentar que tem um Gabriel na garagem principal. Bora lá. Com a camisa do Santos Bermuda Azul, mano. Não, 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 calma aí. Tem que ver isso aí direito. Quer cavalar? Tem que conferir se é o cara. Deixa eu... Calma aí, eu vou dar escolta pra ti. Deixa eu colocar aí. Você tá armado aí. Todo tipo de pistola, cara. Não, outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece que aguentou o cara lá, mano. Tô olhando todo mundo, mano. Deixa a reportagem aqui, vai. Do nada. Tem ninguém aqui, ó. XT Preta Praça. Cadê, 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 cadê? Tá bem? Tá bem? Ah, tá bem. Cuidado aí. Ah, ô, ô, irmão. Pensei que era você a XT Preta. Confundi. Pode crer, pode crer. Fala com o outro ali, ó. Mas estão atendendo um cara lá? Fala que quer falar depois. Ô, senhor. Ô, meu querido. Então, senhor, é o seguinte. Tem um rapaz com o nome Gabriel Souza. Ele tá me ameaçando já tem um tempinho já. Eu queria estar relatando isso. Exatamente. Como é que é o nome? Gabriel Souza, com o Z. Deixa eu pegar ele aqui dentro na viatura. Corre, deixa ele vir. Esse aí vai rodar. Vai, vai. Vai, vai, vai. Acharam alguém na garagem lá? Não. Não, não. Eu vi lá de cima e ele veio por baixo. Não é porque eu tenho que perguntar pro sol. Como é o nome? Gabriel Souza, com o Z. Certo. O senhor tem alguma característica dele? XT Preta, eu acho. A XT Preta e tava em dois. Principalmente esse Gabriel aí tava armado. Ele tá com uma MK2. Uma máscara de respirar, sabe? Mais preta dele, a caveira. Certo. Beleza, beleza. XT Preta? É isso. Beleza. Tá notadinho aqui? Qualquer coisinha a gente já vai se encontrar. Se eu conseguir pegar a placa, se eu conseguir pegar a placa, eu vou lá na DP e vou tentar falar com vocês lá pra não estar na denúncia. Tranquilo. Qualquer coisa só faz um... Liga pra polícia aí que a gente vai em QRR urgente pro senhor. Tranquilo? Correto, correto. Obrigado, senhor. TKS. Ó, a APF e a rota, mano. Nossa, a gente tem que pegar esse cara, véi. Se pegar esse cara... Não sei, se eles pegar, a gente pega eles e sai. Caraca, é só a moto, porra. Caraca, é só a moto. É melhor em dois ou cada um na sua? Não, é melhor uma moto só. Bota a capacete, eu tenho guardado aí. Tranquilo. Vou rodar uma caragem aqui, vamos ver. Tranquilo, vou rodar. Você conhece um tal de baiano? Não. Tinha que achar ele. Ó, o cara tá ali, ó. Tá com a carinha aqui, ó. Na XT preta, aquela ali? É não, na XJ. Puta, mas aquele cara ali fala, mano. Aquele fanelinha ali? Esses caras aí tem Ferrari, tipo. Tô ligado, pô. Tá ligado? Ficar pedindo dinheiro e puxar uma Ferrari. Meu Deus do céu. O que que você acha de chegar anonimamente ali naquela reportagem ali, mano? Fala, ó, o tal de Gabriel Souza aí tá roubando o pessoal. Tá ligado? Vai espalhar pra geral. Vai espalhar, mano. Aquele pessoal ali, espalha. O pessoal do jornal, filho. Tem que entrar aumentando o meio da gravação, então. Tem que ser, tem que ser. Dá uma passada ali, vamos ver. Vamos ver como é que funciona, tá ligado? O que você tá gravando reportagem? Entrevista um amigo meu aqui, entrevista. Dá licença aí, pessoal. Se não é, vocês vão voar aí. Você te perca? Voa não, voa não. Pode escrever, vai embora, vai embora. Eu sei quem é, vai embora. Essa aí vai ajudar a nós, vai ajudar. Vamos pro local aí, vamos pro local aí. Que eu vou marcar com ela pra ir em algum lugar. Eu reconheci ali, ó. É a menina que eu troquei meu carro, tá ligado? Sim, sim, sim. Vou tentar marcar com ela, eu vou falar pra ela essa parada, velho. Vamos ver como é que ela faz. Se quer ir pra algum lugar segura? Vai pra algum lugar aí, vai pra algum lugar. Pra garagem, pra qualquer lugar aí. Favel, sai. Não, não. Lugar escondido, já sei. Lugar escondido. Fiz aqui, fiz a denúncia aqui pra ela. Não sei se ela vai aceitar lá e vai fazer. Beleza. Eu não sei como é que faz, o que que acontece, né? Vai ser, tem anúncio na cidade. Mas calma, vamos deixar pra depois, depois eu volto. Tá, então toma aí. Deixa ela responder aí. E você já resolveu o bagulhinho lá da blindagem, né? Já, já, já. Calma aí. Já pode andar com o carro já? Se você quiser andar com o carro, vai blindar. Não, o carro não é blindado não, porra. A placa lá, o maninho. Caralho. Meio que traviu. Meteu o louco aí, falou que era blindado, não é porra nenhuma. Compreu até a marcar? Comprei o cara achando que tava blindado já. Acho que ele pagou 80 pila, meu caro. Não, mas aí... Entra na justiça igual a como o cara lá falou. Não, ela falou que em uma semana consegue o dinheiro aí pra não tá blindando o carro. Deixante. Aí vai terminar. Vamos ver se ela vai responder aqui, né, mano? Que demoramos. Vambora, vambora. Já fez a parada já? Agora o que vai acontecer, eu não sei, mano. Tem polícia, tem pessoal, tem ela aí, se ela publicar, mano. Uma hora a gente vai achar esse cara. Pode crer, pode crer. Vambora, vambora, mano. Vai achar esse trouxa, tio. Sabe um lugar que marcou com ela ou não? Calma aí, calma aí, acho que ela respondeu. Ela falou certo, muito obrigado. Vamos ver o que ela vai fazer. Tomara que ela faça, mano. Vai postar uma matéria sem mostrar meu nome. Top, top. Ah, beleza. Mas aí, tu vai falar alguma coisa com ela pessoalmente? Não, não, é só isso mesmo. Ela é quem vem, ela faz as paradas lá. Já falei que tem um cara. Já é, então. Nossa, tá ferrado esse aí, hein, tio. A mulher vai postar no jornal, velho. Nossa, muito cabaço. Tadinha, mostra do cara lerdando. O cara me manda um real, velho. É muito burro. Manda um real toda hora, velho. Você lembra o lugar que ele te... Ele já te viu pessoalmente ou não? Eu não sei esse cara, mano. Eu só sei que ele me manda dinheiro. Eu não sei como é que ele sabe meu passaporte. Esse é alguém que já passou perto, tá ligado? Ou tá metendo louco. Sei lá. Gabriel Souza, eu nunca ouvi falar. Eu também não. Uma hora a outra ele aparece. Mas eles brigaram de novo, velho. Não, é só o seu rabo na minha bola. Que isso, velho. O cara é retardado. A moto flutuou aí, esse cara. Olha isso, velho. Olha a XT. Só medo do nada. Vamos lá pra favela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá pra cima lá. Esse cara aí já deve estar escondido já, filho. Aquela... Aqueles isquerinha, né? Só esquenta e já vaza, velho. Essa roupa aqui é bom. Vai ficar camuflado, velho. Esse cara fica difícil de me achar, velho. Pode subir, pode subir. Relaxa, relaxa. É nossa olheira, moeira. É nossa olheira. Ô, olheiro, cala a boca, olheiro. Vai bora entrar a banda. Eita porra. Cara, eu já nunca vi você em máscara, tá ligado? Oi. Pode passar ela. Noel aqui, Noel aqui. Vou te deixar ali. Bora, bora. Aí eu já não sei de vocês aí, ó. Fala aí, irmão. Ai, eu... Olha aí, manito. Cara, você pegar até estrangeiro pra ficar aqui? Aí eu não tava sabendo, não. Vai trocar essa roupa aí. Ô, louco, vou trocar essa roupa. Essa roupa aqui é a melhor que tem, mano. É a melhor que tem, tá? Você só tem essa, mano. Ué, mas vou ficar trocando de roupa toda hora, tio. É moda. Então pega a máscara aí, fi. Aquela lá que você tem. Não é máscara, não pode ficar andando com máscara, não, velho. Tá maluco, cara. Porra, tu tá sendo procurado, cara. Mas aí que tá, filho. Já falou pra polícia. A polícia vai chegar mais neles, pá. Tá bom, então. Vai. Não tem como me ver com isso aqui, não, no caso. Tá aqui, cê, porra. Mais tampado do que isso aqui, mano. Tem luva, tênis, caralho. O negócio é tampar teu cabelo, vambora. Não, mas já tá tampado. É, tô ligado. Não, passa no local. Eu não tenho que ficar pagando pra lá e pra cá, mano. É, vamos ficar no lugar fixo, vamos ficar tipo... Tem que ficar no local hoje que é certeza que esse cara vai passar, velho. Esse cara já comprou com a gente. Você tem a prancheta aí pra ver? Já, 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 já comprou com a gente duas vezes. E a última vez que ele chegou, ele me xingou. Não tem identificação dele, não? Não, porque ele passava dinheiro só na mão, pra eu ter noção. Caralho, mesmo assim, cara. Tem que anotar o bagulho lá da info. Ele tem o RG, o número dele, tudo que ele passa pra decorar. Pois é, pois é. Hoje eu já decorei. Caralho, que deu mole, mano. O cara já veio aqui, velho. Porra. Isso aí não existe, né, velho? Então o cara já veio aqui. Tem muito tempo, isso? Hoje, quando eu vou... Falaram que tu tava atrás de ti. Hoje ele veio aqui? Hoje. Só que a gente, você vê, ele tava laranja. Tava laranja. Aí ele pintou e chamou um carinha aí. E ele que tava perguntando se tinha pistola pra comprar. E depois, eu acho que ele tava com uns caras aí. Acho que ele comprou pra outra facção aí. Comprou pra outra facção a pistola. Então ele veio aqui, mano. Aí é foda, hein. Ele já tá ligado onde tu mora, velho. Pode ser um tal de Firmino de Souza? Ah, Gabriel Souza, Firmino Souza. Pode ser amigo, não? Não sei, mas é porque... Não, porque na hora de passar o bagulho ia dar merda. Aqui chega no celular o nome, cara. Chega no celular o nome do cara aí. Tá, o cara sempre pagou em dinheiro. Vem cá, ele tem muito dinheiro? Não sei, mas do jeito que na pinta que ele tava ali, ele tava parecendo que era rico. Então esse cara tem casa, mano. Tem casa. Tem casa algum lá, velho. Ninguém vai ficar com muito dinheiro e não ter casa, tá ligado? Onde que é os locais que o cara, mais ou menos assim, pá? É o hotel. O hotel, ele deve ter... É uma casinha ali. É, ele já deu uma merda no motel, né? Então, pode ser que ele tá fitando, talvez ele mora lá. Tem um hotel. Tem lá perto da praça, né? A direitinha lá da praça. Então, um lugarzinho novo ali, um condomínio ali. Kitnet. 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 E a sua vela, mas eu acho que ele não mora na sua vela. Não, ele não ia morar na favela e vir aqui trocar papo com o cara. Ia ser muito, velho. Não, então ele deve ter alguma dessas casas aí, velho. O prado ia ficar rodando perto das casas. Uma hora ele vai aparecer. E eu vou colocar a camisa do Brasil de novo, que eu te falei que ele vai atrás de mim, né? Eu te falei, eu sei o que eu te falei. Colocar o bobil de novo. É só ficar de camisa do Brasil, o cara encosta em ti, velho. Não dá. Ah, então a gente pode fazer um esquema aqui, velho. É verdade. Tu bota essa toquinha dele? É, bota essa toquinha, bota a camisa do Brasil e fica parado em um local e a gente fica do alto, tá ligado? Fica fitando, é. Fica do alto. Quando o cara parar, mano, é só sentar o aço no cara. Se ele sai de... É, mas o foda é acertar ele aqui, né, mano? O foda ele ia acertar do nada, né? O foda ele ia acertar. Mas acho que ele não vai te pegar. Se ele já te parou uma vez, ele não pode chegar tirando, não, porra. Mas ele me parou no hospital, por isso que não deu nada naquela hora. Ah, porra. E já é o outro 500. Se ele já tinha... Isso que ele aponta o arm igual, né? Isso foi do outro lado da rua do hospital. Isso que ele aponta o arm igual. A minha tá... Eu vou lá no bagulho e troco. Eu não tenho... Vamos descer lá de novo. Não, vamos descer lá de novo lá na... Lá na... Lá na cidade ali. Vamos dar uma volta nas casas, onde tem as casas. Vamos lá, velho. Vamos pegar esse cara, velho. Vamos lá na kitnet lá. No motel é kitnet. Tá. Bora deixar o carro aí. Porra do capacete. Agora a gente vai tentar achar esses caras, hein, mano. Já tentou resumir... Olha esse carro, velho. Quem é que vem na favela com esse carro? Ah, que carro é esse? Carro dele. Fitando aqui embaixo, vou dar visão pros caras lá. Ah, caralho, velho lá. Tem um cara ali, ó, ali embaixo, pá. Tem um cara ali, ó. Tem um cara ali embaixo, fitando ali, mano. Ó, outro ali, 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 ali. Ah, 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 ah. Que que eu vi aí, rapaz? Ele caiu de um lugar alto, senhor. Qual o nome do rapaz? O nome dele é Andrade... Não, o que que você falou? O nome dele. O nome dele. Ah, tá, o nome dele? Não sei, eu só vi ele caindo, senhor. Pega a identidade do cara, vê o nome dele, pô, leva ele pro hospital. Ah, tem que ser exibido, cara. Não, eu tô levando ele pro hospital, eu tô levando ele pro hospital. Não, mas tem que ver a identidade antes, pô. Tem que ver a identidade do cara antes, saber quem ele era, pô. Não sei não, velho. Não conheço ele não. Eu só vi o corpo dele caindo. Pô, mas a identidade no bolso, né, caralho? Vê a identidade do bolso dele. Calma aí, cara. Pra que eles estão estressados assim, cara? Vê que é, mano. Ele tá quase morrendo, porra. Ó, eu tô com depressão, cara. Calma aí, eu vou levar ele no hospital e lá eu vejo, velho. Mas tu é forte, hein, pô. É. Caralho. Tem que ir. Poder na academia, né, mano? Caralho, pariu. Sabe o PHRG dos caras? Pega. É, mas é foda é se eles vão passar essa informação, é difícil. A gente pode ir lá e falar, se o cara tiver... O cara der as características dele, pedir socorros, pegar o RG do bolso dele. É, mano, vai ser difícil achar esse cara agora, hein. Nossa, vamos ter que pegar o RG, pode passar. Olha ele, cuidado, vai devagar. Que isso, mano. Você viu? O maluco passou voando. Vai devagar aí, vai, vai reto. Vai, calma aí, calma aí, calma aí. Os caras de capacete, pô, não tem um louco. Quem são esses caras aí? Tá estranho. Tá, tá. Vai passar no lado devagarzinho, vai lá lá. Não, não, não. É só pra saber isso mesmo, velho. Não, 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 não. 947, o quê? Prato. O que que é? O cara falou que não sabe nada não, pô. Mas tem um Gabriel Souto do Tonhão. Mas isso a gente já sabe. Caralho, velho. O que ele fez pra esse moleque? Não sei, mas eu quero pegar antes que ele me ver, né. O mundo já sabe. E se mora, ele bota a recompensa na tua cabeça, fodeu. Totalmente, mas aí eu ia pegar ele primeiro. Cagou ele com os caras do... O que você tem que fazer? Tem que achar algo. É, rapaz, olha. É, gás, vai ser difícil achar esse cara, mas já andou a cidade toda, velho. A gente vai continuar, velho. A gente vai continuar. Uma hora ou outra, esse trouxa aparece, velho. Cadê o outro, velho? Vai, 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 vai. Se for, caô. O cara falou que acabou de aceitar uma chamada de taxista ali. No caso do tal de Gabriel Souza, mano. Lá na fazenda, lá na fazenda. Fica do alto, hein. Não vai entrar lá de peito aberto, não. Vai, 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 vai. Já para, tá, né. Tá, moto atrás, tá, moto atrás. Para, vai devagar. Tô aqui, para. É, a friada por que, tiozão? Tem que cara ali? Sei lá. Esse aqui de Flamengo é aquele, mano. Não, é o outro da XT. Tá me seguindo faz tempo. Fica em tempo. Ah, aquele ali? Calma aí, tá me seguindo, tá me seguindo, tá me seguindo. Ele foi para a fazenda ainda. Tá ligado. Calma, 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 calma. Deu sem, não, filho. Não, não, vem para cá. Sobe ali na direita ali. Sobe, sobe, sobe. Passa pela rua da direita aí. Aqui de cima a gente consegue ver. Aqui? Olha o dali de cima ali. Aqui mesmo, aqui mesmo. Para. Não dá para ver, isso. Para. Se esse maluco for, atila ali. Leite ali é muito bom, gol, filho. Vamos lá, vamos lá no leite lá. Vamos lá no leite lá. Tá, dou, mas tá armado aí. Acabou de subir lá, subiu a moto lá. Ah, tá desceu um carapé. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, senão tem eu aqui, porra. Armado, ninguém mais tá armado. Você tá doido, calma. Tem que pegar a informação certinha, porra. Deixa ele na frente, se tem o número dele, porra. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E manda no ilegal. Puxa, chegou na hora ali embaixo, mano. Tem um cara ali de Brasil ali, ó. Quer descer lá ou quer ficar aqui? Ah, o outro vai falar por trás. O preto e o branco tá com os amigos, viado. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Vai, 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 vai. Chamei a polícia ali, meus caras. Tava dentro da parada fazenda, eu acho. Me avisa. Tá a polícia ali, calma, calma. Eles vão saber que é nós. Calma, calma. Pô, calma aí. O senhor, pode ser que o rapaz que eu falei pra vocês tá ali naquela fazenda. O senhor tem alguma dedicação de roupa? Calma, amigos. Não, senhor. É que a gente tá perguntando, o taxista falou, teve um chamado bem aqui dentro aqui do Gabriel Souza, como eu falei pro senhor. Aí ele falou que tava dentro dessa fazenda. Poxa, a gente já tá dando uma investigada aqui. A rota já tá ali, tá? A rota já tá ali já. Poxa, a gente vai dar ajuda a ela lá. Correto. QSL, QSL. Vai devagar, vai devagar. Não, vai devagar mesmo. Vai lá devagar. Qual foi? Não era esse, então. Tem moto atrás, tem moto atrás. Não, deixa aí, vamos embora. Tomara que esteja negado, vai dar verba. Não, vamos ver o cara do Flamengo. Volta, 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 volta. E aí? Nossa, vocês me fuderam, cara. Tinha louco lá, pá. Tinha louco lá. Mas só desistei. A gente falou que você não ia, porra. Não, não, não. Tinha nego lá dentro do bagulho lá, filho. Lá onde ficam as vacas, tá ligado? Lá das vacas. A rota foi lá dentro? Os cavalos, acho que é. É, foi lá dentro. Cavalo? Sei lá, cara. Uns negócios onde guardam os animais. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado, a rota foi lá. Foi, foi. E o CHPF também tá indo lá. Então deixa aí, deixa quieto. Vambora, vambora. Deixa lá, vambora. Agora ela pode chamar a nossa e pegar o cara. Pronto. Já fizemos nossa parte, filho. Se pegar... Aí é que tá. Aí tem um plano B, mano. Que se for pegar ele, ele vai ser preso, correto? Sim. A gente vai esperar ele sair, mano. Vai esperar ele sair. Ele não vai esquecer, não, filho. Não, não vai, não. Vai esperar sair e pegar ele. Quem bate, esquece. Quem apanha... A rota. Boa noite, ô. Bora. Calma, calma, senhor. Calma, senhor. Calma, senhor. Calma, calma. Eu que chamei os senhores, eu que chamei os senhores. Não, gente, encosta lá na parede, aborda de padrão. Puta que pariu, velho. Passa aí. Mano, César. Mão na cabeça, Diogo. Vai lá, junto lá. Vai lá. Algum dos dois tá com alguma coisa legal aí? Arma, qualquer coisa. Eu tenho arma, mas eu tenho porte. Ok, permaneça com a mão na cabeça. Eu tô revistando um por um. Deixa aí, ô. Porra, NA policial, hein, mano. Puta que pariu, velho. Beleza. Odebranco, abaixo, a mão vira de frente pra mim e cruza o braço. Tu que tá armado aí, eu te perte. Sim, senhor. Afasta a perna, eu vou estar te revistando, troco. Correto. Sua identidade tá contigo aí? Tá numa boa, senhor. Vem cá, odebranco, vem cá. Qual bom, senhor? Onde eu consulto aqui... Tá direitinho. Tem passagem no jogo? Vou estar pegando aqui, tranquilo? Tenho. Ah, não lembro, senhor. Não lembro? Como assim não... Só verificar. É tráfico. Tráfico, é um 33, fez aonde? Coelho da Silva. Isso. Correto? Perto lá daquela favela aí. Golpão, checa pra mim. Insisto, ouve o golfe sétimo, sétimo de revista. Muito, 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 muito. Muito tempo, né? Fez que a mão armada... Contra isso o cara tá fumindo pra ver. Meu pai do céu. Tá certo. Tem alguma coisa a mais? Já respondeu o TC já? Quando era de menor? Nada? Não, não. Menor não. Essa arma aí foi a que tu conseguiu com a polícia, correto? O que tu respondeu? Ok. A pistola que você pegou com a polícia federal, uma pistola comum. Que TC que foi isso daí? Que TC que foi isso daí? Não tem nada de menor. Vai batendo só aqui. Esse TC aí que tu respondeu com o de menor aí. O Daniel Dalméguen. Me fala aí, o que que é isso que eu tava fazendo na fazenda? O que que aconteceu lá? Tu tá com o chapaz aí, cês tem pra onde? Então, é que eu fiz uma denúncia pra equipe de volta aí, que um rapaz me ameaçou. E aí, o nome dele é tal de Gabriel Souza. Então, a gente tá tentando pegar a informação de onde que ele tá indo. E aí, um taxista falou que ele foi ali na fazenda ali. Aí, houve um monte de movimentação e eu falei, senhoras. E o... Ok. O que que ele fez com o tio da ameaça? O que é o nome do mesmo? É a terceira vez, ele manda o dinheiro pra mim no Paypal, tipo, um real. Logo em seguida, tem uma ameaça no anônimo. Caralho, é a merda que tá dando isso aqui. Os senhores teriam que contar um QR aí próximo a... Tô chegando aqui, Chico. Um em frente ao cassino, copão. Vou dar uma organização exata no GPS. Eu tinha até falado pra eles também, senhor. Que aí eles podem investigar até quem é essa conta aí do Paypal. Então, é. Eu falei pra eles. Eles foram até pra direção ao lado do senhor. Sim, a gente cruzou com ele no meio do caminho. Ele já tá te ameaçando tem quanto tempo? Já tem um tempinho, senhor. Ele sempre faz essa. Manda o dinheiro de um real e do nada vem a ameaça. Ameaça. Aham. Você conheceu ele aonde? Sabe de onde que ele veio? Eu não faço ideia nem de quem é, senhor. Eu não sei nem quem é, rapaz. Ok. Só o segundo tabuço federal tá chegando aqui. Tá que pariu. É o BO, mano. Tá pra eu. Nunca fico tranquilo. Opa. Primeiro sargento se apresentando. Bom, o mesmo nos informou que o Gabriel Souza era de um indivíduo que ele achava que poderia ser o ameaçador. Ok, tranquilo. Estão checando? Vou tá informando o Tom por mesmo ali. E qualquer coisa a gente informa aí. Ah, tá. Era só isso mesmo. Passar pros senhores. Achei que eu tava com um problema aqui no ouvido positivo. Ah, correto, senhor. Tudo tranquilo aí, então. Posso levantar aqui, senhor? Muito obrigado. Não levanta assim, assim, não. Muito obrigado. Os senhores estão liberados isso aí. Muito obrigado, senhor. Expõe na polícia militar aí. É, rapaziada. É isso aí, mano. Os caras tão atrás, mano. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo, velho. Então valeu, falou e fui, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho